Se você sente a sua vida financeira travada ou simplesmente deseja ganhar mais dinheiro, saiba que a sua forma de enxergar o dinheiro está bloqueando a sua mente para gerar riquezas. Tanto T. Harvaker, autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, assim como Bob Proctor, conhecido mundialmente pela participação no filme O Segredo, que fala sobre a lei da atração, os mesmos dizem em suas obras que as pessoas que construíram riqueza e que fazem mais dinheiro, descobriram e fizeram coisas diferentes daqueles que ainda vivem em limitação. A partir dessa premissa, podemos dizer que qualquer pessoa que tiver acesso a estas descobertas pode sim, a partir de hoje, começar a construir riquezas. E através de seis passos simples, você enxergará o dinheiro, a riqueza e as possibilidades com outros olhos. O segredo sobre o dinheiro que será revelado hoje tem poder para desbloquear a sua vida financeira. Então fique comigo até o final, que eu te garanto, o dinheiro nunca mais será o mesmo depois dessa conversa. Oi, que bom que você veio. Eu sou Misael Michel, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a essa conversa onde vamos discutir sobre seis passos que vão desbloquear a sua mente para ganhar ou fazer mais dinheiro. Mas antes disso, faça um exercício rápido comigo. Feche as suas mãos desta forma assim, como se você estivesse rezando ou orando. E daqui a pouco você vai entender por que eu estou te pedindo isso, tá certo? Fechou a sua mão? Muito bem. Agora preste atenção em como os seus dedos estão posicionados. O seu polegar direito está em cima do seu polegar esquerdo? Ou o seu polegar esquerdo está em cima do polegar direito? Como é que eles estão posicionados? Muito bem. Agora me diga, você sentiu algo estranho, diferente, algum incômodo ao juntar as suas mãos? Provavelmente não. Não é mesmo? Então agora você vai fazer diferente. Você vai trocar a posição dos seus dedos dessa forma. E não apenas dos polegares, mas a posição de todos os seus dedos. Se antes estavam assim, você vai colocar um dedo para frente. Entendeu? Se antes o polegar da mão direita estava em cima do polegar esquerdo, agora o polegar esquerdo vai ficar em cima do polegar direito. Ficou claro? Então faça. Solte sua mão e faça esse movimento. E aí? O que você sentiu? Desconforto? Confusão? Irritação? Vontade de voltar à posição dos seus dedos de antes? Enfim, escreva aqui nos comentários. O que eu desejo que você entenda através deste exercício é que este desconforto ou não desconforto tem a ver com a forma como você lida com as mudanças na sua vida. E isso inclui a forma como você faz dinheiro. Perceba que a forma inicial que você posicionou os seus dedos veio de uma configuração que fez você posicionar os dedos dessa forma. Provavelmente, você não sentiu desconforto na primeira vez. Quando você trocou a posição dos dedos, é como se você saísse daquela configuração programada que faz com que o desconforto se manifeste. Assim também é na sua configuração em relação ao dinheiro. Para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro, você terá que fazer coisas que vão sim gerar um certo desconforto inicialmente na sua forma de pensar. Eu vou dividir essa conversa em três partes para facilitar a compreensão do que será revelado. Na primeira parte, eu vou discutir sobre um aparelho mental invisível que nós possuímos e que está configurado para fazer essa quantia de dinheiro que você faz hoje. E você entenderá o porquê. Na segunda parte, nós vamos trabalhar a sua ideia sobre dinheiro. Ou seja, a forma como você associa o dinheiro e que influencia diretamente na sua capacidade para fazer mais ou menos dinheiro. Na terceira parte dessa conversa, eu vou compartilhar o que eu fiz para mudar minha configuração mental relacionada ao dinheiro e que mudou completamente a minha vida financeira. A primeira coisa que eu desejo que você entenda é que existe um aparelho invisível aí dentro de você chamado termostato mental. Eu não sei se você sabe, mas esta quantidade de dinheiro que você ganha ou faz por mês é por culpa da configuração deste termostato mental. Que mesmo sendo invisível, tem um grande poder sobre a sua vida e sobre os seus resultados. E agora, se você quiser, você pode descobrir em quanto de dinheiro o seu termostato mental está programado para fazer. É bem simples. Faça um cálculo de quanto de dinheiro você fez nos últimos 12 meses. Não importa se em alguns meses você fez menos dinheiro e em outros meses você fez mais. E também não importa se você é empregado, empresário ou autônomo. Este cálculo serve para qualquer pessoa. Após saber o quanto você fez nos últimos 12 meses, você vai dividir isso por 12. Vamos supor que nos últimos 12 meses você fez 18 mil. Então quer dizer que você está programado para fazer uma média de 1.500 por mês. Ou, se você preferir, uma média de 18 mil por ano. É aqui que o seu termostato mental, no aspecto financeiro, está travado. E perceba algo interessante. Se acontecer de você fazer em algum mês mais do que 1.500, 2.000 por exemplo, a programação do seu termostato financeiro, se não mudada, fará com que você volte no padrão de faturamento programado de antes. Diz que neste exemplo é 1.500 por mês. E através de um processo automático de compensação, em alguns meses você fará menos dinheiro para compensar aquele ou aqueles meses que você fez mais do que 1.500. Pode ser que em alguns meses você faça 1.200, 1.300, 1.000, para compensar aqueles meses que você fez mais do que 1.500. Ficou claro? Já não aconteceu isso contigo? No mês você faturou mais, ficou feliz, emocionado, entusiasmado por ter feito mais dinheiro. Porém, nos outros meses você fez menos do que aquela média de faturamento que você estava acostumado a fazer. Ou, caso você seja assalariado e você receber um dinheiro a mais que o padrão, em um certo mês, e aconteceu algo diferente que fez você gastar aquele dinheiro a mais que você recebeu. Já aconteceu isso? Por exemplo, estragar o carro, perder o dinheiro, ficar doente, gastar com remédios, enfim, já aconteceu isso contigo? Coloca aqui no campo dos comentários. Isso é influência da programação do seu termostato mental, invisível, mas que mesmo sendo invisível, comanda a sua vida e comanda os seus resultados. Presta atenção, esse resultado que você tem hoje não é um checkmate. Você não precisa continuar aceitando esse mesmo padrão de resultados. Existem várias formas de você mudar a configuração do seu termostato mental. E hoje eu vou te apresentar duas formas, sendo que a primeira é fazendo coisas simples, através de seis passos que eu vou compartilhar aqui contigo. e a segunda é enquanto você dorme. Mas para você fazer isso, é necessário que você mude a sua ideia em relação ao dinheiro. Ou seja, a forma como você associa o dinheiro em sua vida. E isso vem através da sua linguagem. Perceba que para cada coisa que você julga importante ou não em sua vida, você faz esse julgamento através de uma comunicação interna com você mesmo. Assim como com o mundo ao seu redor. E esse julgamento, percepção, associação, imagem, ideia que podemos chamar também de a sua configuração em relação ao dinheiro é o que fará você se sentir mais ou menos merecedor para possuir dinheiro. Entenda que a quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro, no que diz respeito a dinheiro. Isso é conhecido por alguns psicólogos como adaptação sensorial que em termos simples seria a sua capacidade automática de se adaptar aos resultados atuais. Fazendo com que se torne uma condição de vida. Por exemplo, alguns indivíduos se adaptam com faturamento de 1.500 por mês e por mais que queiram fazer mais não estão dispostos a fazer coisas diferentes ou até mesmo pensar de forma diferente para aumentar o seu faturamento. E através dessa adaptação sensorial ou termostato mental tornam novamente a refletir os mesmos resultados que se não forem mudados se tornam uma condição de vida. Ah, eu até queria fazer mais dinheiro mas está bom do jeito que está. Atenção a um detalhe interessante a quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro. Tem a ver com seu merecimento a sua autoconfiança a sua linguagem interna em relação ao que é prosperidade tem a ver também com a sua configuração interna no que diz respeito à procrastinação excessiva outra coisa que também deve ser trabalhado é a sua configuração em relação aos seus julgamentos internos sobre riqueza. Não adianta de nada você desejar a riqueza se esforçar de trabalhar muito se você possui crenças limitantes e julgamentos inconscientes em relação à riqueza. Bob Proctor dizia que a pessoa de mentalidade rica possui uma configuração mental que vibra em uma certa frequência de riqueza e faz com que essa mesma pessoa enxergue e manifeste riqueza com mais facilidade que as outras pessoas. Perceba que a sua configuração mental é formada pelas informações que você recebeu ao longo da sua vida e essas informações se transformaram em crenças e essas crenças dominam a sua vida e dominam os seus resultados. Existe um segredinho sobre como mudar as suas crenças utilizando o seu sono ao seu favor. Você só precisa entrar na frequência cerebral correta e logo mais eu vou revelar como que você mesmo pode fazer isso. Mas por hora saiba que é possível mudar a sua configuração mental enquanto você dorme e eu organizei um método que trabalha na mudança completa da sua configuração mental. Imagina você poder ativar códigos mentais de prosperidade durante o seu sono que vão te deixar mais receptivo a tudo que é próspero rico abundante e positivo. E observação sem fazer esforço de forma automática enquanto você dorme. Existe um método para que isso aconteça e é tão normal quanto dormir. Se isso faz sentido para você eu te convido a clicar no primeiro link da descrição para conhecer este método. bem agora deixa eu te perguntar na sua opinião o que o dinheiro representa para você? Qual que é a primeira coisa que surge em sua mente ao receber essa pergunta? O que o dinheiro representa? Não é o que você quer pensar sobre o dinheiro. Seja sincero. Entenda que a resposta a esta pergunta pode significar a expressão da sua configuração mental no que diz respeito ao dinheiro e fique em paz sobre isso. Não existe uma resposta certa mas ter consciência sobre essa resposta é muito importante para você entender a sua configuração atual. O passo número um para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro é ter consciência sobre a sua ideia atual de dinheiro. Assim como enquanto você está configurado para fazer neste momento. Tihar Wecker autor do livro Os Segredos da Mente Milionária chamou isso de o seu modelo de dinheiro. Este resultado que você está travado em fazer é a expressão do seu modelo de dinheiro ou seja o significado que você dá ao dinheiro. Bem neste momento nós vamos criar uma nova ideia sobre o que é o dinheiro um novo significado uma nova representação e este novo significado facilitará a sua aproximação com o dinheiro. Escreva a seguinte frase aqui nos comentários dinheiro é uma ideia ideia é energia dinheiro é uma ideia ideia é energia você concorda comigo que para uma pessoa quebrada financeiramente é mais fácil para essa pessoa acessar uma ideia e investir energia nessa ideia do que ter acesso se ela está quebrada é mais fácil ela acessar uma ideia do que ela ter acesso a uma quantia X de dinheiro que ela deseja no formato físico o que você pensa a respeito ora todo mundo pode ter acesso a uma fonte inesgotável de ideias não é mesmo mas nem todo mundo tem acesso abundante a representação física do dinheiro de agora em diante sempre que você decidir fazer mais dinheiro ou estiver passando por algum aperto financeiro você pensará da seguinte forma dinheiro é uma ideia ideia é energia para mim fazer essa quantidade X de dinheiro eu estou a uma ideia de distância perceba que interessante este novo significado sobre o dinheiro deixa o mesmo mais acessível não é verdade o segundo passo seria a intenção clara levando em consideração que você já sabe em quanto de dinheiro você está travado em fazer agora você pensará em quanto de dinheiro a mais você deseja fazer de agora em diante você quer dobrar este valor triplicar o que você quer na real lembre-se disso o seu cérebro precisa ter clareza sobre a quantia exata de dinheiro que você deseja fazer e essa clareza precisa ser em números exatos claros vou te fazer uma pergunta qual a sensação que vem ao pensar neste valor quem sabe você duplicou triplicou qual que é a sensação que vem ao pensar neste valor e mais uma vez seja sincero com você é uma sensação de incapacidade que é surreal que você não merece te deu uma sensação de medo de desconforto enfim qual a sensação que veio ao pensar neste valor escreva essa sensação e guarde ela por um momento essa sensação é importante para os próximos pontos tá certo se você sentiu alguma sensação de incapacidade se o seu cérebro não consegue conceber a ideia de dobrar ou triplicar o seu faturamento até o final deste vídeo eu vou te dar uma dica que vale ouro e que fará o seu cérebro trabalhar ao seu favor perfeito o terceiro passo é a desconexão mais de 90% da força de manifestação que rege a sua vida vem do seu subconsciente que é a sua mente emocional para você se desconectar emocionalmente daquela ideia antiga sobre o que o dinheiro representa para você é necessário que você crie novas crenças em relação ao dinheiro que vão gerar em você respostas emocionais positivas por isso que eu pedi para você anotar a sensação que vem ao escrever a quantia exata de dinheiro que você deseja manifestar ao ter clareza sobre essas sensações ou podemos chamar também de respostas emocionais você pode criar novas sugestões ou declarações que vão trabalhar as suas crenças e emoções em relação ao dinheiro em relação à prosperidade ao seu merecimento e a sua capacidade de gerar riquezas eu vou te dar três dicas importantes para você mesmo criar as suas próprias sugestões e declarações de forma inteligente que será mais fácil da sua mente aceitar dica número um sempre escreva no presente no agora nunca no passado e nunca no futuro exemplo estou tão feliz e grato hoje eu não estava eu não estarei eu estou tão feliz e grato agora hoje é sensacional a minha capacidade de fazer não era não será já é sensacional a minha capacidade de fazer a dica número dois você deve usar verbos de ação por exemplo conectar fazer realizar criar faturar encontrar e estes verbos de ação também devem estar no presente nunca escreva algo como eu estarei eu farei realizarei ou ganharei lembre-se manifestação é acesso de consciência não existe acesso de consciência no passado ou no futuro só existe a consciência do agora e você deve através das suas declarações conectar-se emocionalmente no agora dica número três seja claro e específico nas suas declarações quanto mais claro você for melhor será a sua resposta emocional eu vou te dar três exemplos sobre como que você pode criar as suas próprias sugestões de forma correta fazendo com que ao longo do tempo as suas respostas emocionais trabalhem de forma positiva no aspecto financeiro preste atenção é sensacional é sensacional de conectar com ideias que vibram na frequência da quantidade x de dinheiro que desejo manifestar segundo exemplo estou tão feliz e grato pela oportunidade de poder usar minha capacidade mental para encontrar meios de fazer essa quantidade x de dinheiro exemplo número três o dinheiro vem abundantemente até mim de diversas fontes e contínuas bases e comigo fica para a expansão da minha riqueza se você seguir este padrão de autossugestões que eu usei como exemplo eu sei que você criará ótimas sugestões e daqui a pouco eu vou te falar sobre como que você pode usar essas autossugestões de forma muito inteligente o passo número quatro é o hábito da gratidão seja grato no pouco comemore os pequenos feitos interprete estes pequenos atos de gratidão como um treinamento que você está fazendo agora para comemorar as grandes coisas que estão por vir a situação está ruim seja grato no pouco no meu livro os códigos da manifestação eu conto uma história que aconteceu algo em torno de seis anos onde a nossa energia havia sido cortada por falta de pagamento e nós conseguimos resolver aquela situação no mesmo dia mesmo sem dinheiro e mesmo estando com três contas atrasadas e mesmo sem energia gás nós ainda tínhamos eu fiz um café passado à moda antiga no coador eu senti gratidão por aquele café eu senti gratidão por ter um lar porque muitas pessoas não têm senti gratidão pela saúde da minha família e por saber verdadeiramente que da mesma forma que nós vencemos aqueles desafios passados nós iríamos também vencer aquele desafio daquele momento e assim aconteceu pra você abrir portas de possibilidades positivas que vão solucionar o desafio que você está vivendo é necessário fechar as portas emocionais que estão focando no problema acredite você não resolverá os seus desafios com preocupação ou foco no problema você não resolve problemas pensando num problema então se este passo fez sentido pra você escreva o seguinte a gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades a gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades a mente que foca no que é positivo atrai o que é positivo e é isso que o meu programa mentalidade de prosperidade faz enquanto você dorme fazer com que a sua linguagem interna se foque somente no que é próspero rico abundante e produtivo depois no seu tempo veja como que você também pode assumir uma mentalidade focada na prosperidade isso sem fazer esforço da sua parte enquanto você dorme para saber mais clique no primeiro link da descrição bem o quinto passo tem a ver exatamente com isso em ter foco e concentração no que você quer e como através do quadro da visualização subliminar é aqui que nós vamos para a parte mais prática dessa nossa conversa eu vou te explicar separe um quadro ou até mesmo um local em alguma parede para colocar algumas imagens algo em torno de 10 imagens que representem coisas pelo que você já é grato neste momento como a sua família o seu carro atual a sua casa atual uma peça de roupa que você gosta muito os seus doguinhos o seu trabalho enfim imagens de coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento e junto a essas imagens você colocará outras imagens de coisas que você ainda não possui a casa dos seus sonhos o carro que você deseja comprar a foto de uma viagem que você deseja fazer enfim recorte imagens que vão te fazer se sentir bem e que vão te dar clareza sobre o sentimento que você sentirá ao realizar recorte imagens bem nítidas que vão gerar em você uma resposta emocional positiva imagens que vão representar a vida que você deseja viver e toda vez que você passar por este quadro você olhará para aquelas imagens e dirá eu me permito eu mereço eu sou grato essa técnica de visualização da gratidão subliminar fará com que o seu subconsciente associe todas aquelas imagens daquele quadro como já sendo real agora tá fazendo sentido imagens claras do que você quer e que gera uma resposta emocional positiva junto com imagens de várias coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento bem o que você vai fazer com esse quadro é muito simples você vai deixá-lo pendurado em um lugar onde você possa ver com clareza algumas vezes por dia para ser uma das últimas coisas que você verá antes de dormir e para ser uma das primeiras coisas que você verá após acordar estes momentos são muito importantes devido a frequência cerebral destes momentos toda informação que você recebe quando seu cérebro trabalha entre 4 e 14 hertz que são momentos conhecidos como hipnoidal e sonambulico que é justamente um pouco antes de dormir e assim como ao acordar tem mais chances do seu subconsciente imprimir essas informações como verdade foi comprovado pela ciência que quando temos ações de gratidão ao longo do nosso dia e quando visualizamos imagens que nos geram respostas emocionais positivas nós geramos naturalmente um hormônio chamado endorfina e este hormônio estimula nas sensações de prazer te dando mais motivação bom humor te deixando mais alegre fazendo com que as suas ações se tornem mais positivas aumentando assim a sua autoconfiança e o seu sentimento de merecimento o sexto passo são as ações de validação o que que é isso eu vou te explicar toda vez que você entra em ação a partir de uma ideia você está validando aquela ideia através da ação eu vou te dar um exemplo você só entra em ação para ir à academia se você acredita na ideia de que essa ação vai te trazer algum benefício como um corpo bonito saúde disposição flexibilidade força etc não é mesmo e dentro disso podemos dizer que você só entra em ação quando você acredita que algo pode dar certo para você subir elevar o padrão do seu termostato mental você deve fazer ver sentir falar e ouvir coisas que estão de acordo com a vida que você deseja viver estão na mesma frequência vista sua melhor roupa em casa e sinta-se bem com isso permita-se visitar a casa dos seus sonhos vá fazer um test drive no carro que você deseja ninguém precisa saber se você tem dinheiro para comprar aquele carro ou aquela casa neste momento sinta-se bem no agora faça um passeio no bairro que você considera agradável que você moraria tranquilamente neste bairro e quando estiver fazendo essas coisas diga com sentimento uau como eu mereço isso o quão bom e acostumável é viver essa experiência outra coisa dentro das ações de validação é você guardar dinheiro para os dias bons ao invés de somente guardar dinheiro para os dias ruins se permita guardar dinheiro para ir num restaurante que você considera chique e permita se pedir um prato sem olhar o preço pesquise o carro que você quer comprar veja seus detalhes a cor o ano entre na frequência deste carro veja que os donos deste mesmo modelo de carro o que que eles estão falando sobre o mesmo e quando você estiver fazendo essas coisas diga eu me permito eu mereço eu sou grato uau como é bom viver essa experiência como eu mereço isso são coisas simples mas se você fizer você verá que a sua régua mental de possibilidades vai aumentar e você se tornará mais receptivo a tudo que é bom e que já está disponível para você e mais do que isso você se tornará mais receptivo a tudo aquilo que você merece experienciar está fazendo sentido bem agora eu vou recapitular os passos e os pontos mais importantes da nossa conversa através do exercício com as mãos você aprendeu que para mudar a sua configuração em relação ao dinheiro você terá que fazer coisas diferentes que vão gerar em você um certo desconforto inicialmente e é normal nós conversamos também que a quantia de dinheiro que você faz é uma expressão do seu termostato mental que não trabalha apenas no aspecto financeiro é necessário trabalhar com cinco coisas merecimento autoconfiança a sua linguagem interna ou crenças em relação ao que é prosperidade você deve eliminar da sua configuração interna a procrastinação excessiva e você deve vigiar os seus julgamentos internos e externos sobre dinheiro e riqueza no passo número um foi discutido que o significado que você dá ao dinheiro pode dizer muito sobre a sua facilidade para expressá-lo ou manifestá-lo na sua vida inclusive nós criamos um significado novo para o dinheiro que é dinheiro é uma ideia ideia é energia no passo número dois nós discutimos sobre a importância de se ter uma intenção clara da quantia exata de dinheiro que você deseja manifestar eu havia dito que eu daria uma sacada muito inteligente dentro deste passo caso o seu cérebro não aceite aquela quantia de dinheiro que você escreveu e a dica é aumente apenas 20% a mais do que você faz agora do seu faturamento atual e comece a trabalhar em cima dessa quantia para aumentar estes 20% você verá que o seu cérebro achará mais aceitável aumentar 20% do que 100 ou 200% a mais do seu faturamento atual acredite se você desbloquear estes 20% a mais os próximos aumentos de faturamento serão mais tranquilos de serem desbloqueados no passo número 3 foi revelado que mais de 90% da força de manifestação que rege a sua vida vem do seu subconsciente ou seja da sua mente emocional para você se desconectar emocionalmente daquela ideia antiga sobre o que o dinheiro representa para você é necessário que você crie novas crenças em relação ao dinheiro que vão gerar em você respostas emocionais positivas o passo número 4 foi sobre o hábito da gratidão seja grato nas pequenas coisas este hábito é como se fosse um treinamento para que você seja grato quando as coisas maiores se manifestarem inclusive eu compartilhei uma frase que dizia o que? a gratidão me faz entrar na frequência positiva das possibilidades no passo número 5 eu compartilhei a técnica da visualização subliminar algo mais prático onde você colocará imagens de várias coisas que você já possui e que você é muito grato neste momento assim como colocar imagens neste mesmo quadro imagens nítidas de coisas que você deseja manifestar e que essas imagens ao visualizá-las elas te trazem uma resposta emocional positiva falei também sobre você colocar este quadro em seu quarto para ser uma das últimas coisas que você verá antes de dormir e também uma das primeiras coisas que você verá após acordar toda informação que você recebe quando seu cérebro trabalha entre 4 e 14 hertz que é justamente um pouco antes de você dormir assim como ao acordar tem mais chances do seu subconsciente receber tais informações como verdade este exercício do quadro da visualização subliminar é algo prático fácil de entender e fácil de aplicar é um dos exercícios mais poderosos que você pode fazer para elevar o seu termostato mental mas se você deseja algo mais simples ainda eu aperfeiçoei um método que faz com que a sua frequência cerebral entre facilmente em teta que vibra em algo em torno de 4 a 7 5 hertz quando você entra nessa frequência cerebral você se torna mais receptivo a novas sugestões e também mais receptivo a mudança da sua configuração mental você só precisa colocar os seus fones de ouvido sentar ou deitar em um lugar confortável e seguir algumas orientações que serão dadas através de um áudio é uma experiência sensacional a mente que foca no que é positivo atrai o que é positivo essa tecnologia única que eu aperfeiçoei direciona o poder da sua mente na frequência correta no passo número seis nós discutimos sobre as ações de validação toda vez que você entra em ação para concretizar uma ideia você está validando aquela ideia com fé através da ação provavelmente você já percebeu que a maioria das pessoas fazem ações de validação de forma negativa pois elas acreditam tanto em ideias de que não são capazes de que não são boas o suficiente de que não nasceram para prosperar não se sentem merecedoras de possuir o melhor e que quando finalmente algo dá certo alguma coisa errada acontece isso só acontece por causa de suas crenças profundamente enraizadas para você elevar o padrão do seu termostato mental novamente eu repito você deve fazer ver sentir falar e ouvir coisas que estão de acordo com a vida que você deseja viver e esses seis passos se seguidos vão te ajudar nesse processo de mudança eu espero de coração que você esteja preparado para entender tudo o que foi dito agora eu vou compartilhar três possíveis caminhos para você escolher um e tocar a sua vida o primeiro caminho é jogar tudo fora tudo isso que foi dito perder o seu tempo que é o bem mais precioso que você possui depois de você depois da sua vida e continuar vivendo da mesma forma como você está agora e julgue você se está bom ou ruim isso não cabe a mim o segundo caminho é seguir estes seis passos e usar tudo isso que foi dito com dedicação e sabedoria tendo a certeza que se funcionou para mim assim como funcionou para milhares de outras pessoas vai funcionar também para você eu não tenho dúvidas o terceiro caminho é usar de igual modo tudo que eu compartilhei através dessa conversa porém dar um passo a mais junto comigo e me deixar contribuir contigo através de uma experiência única que você levará para o resto da sua vida um passo que podemos chamar também de uma ação de validação em vários momentos eu falei sobre a possibilidade de você mudar a sua configuração mental e assumir uma mentalidade receptiva a tudo que é bom e isso de forma automática sem esforço enquanto você dorme se você deseja ativar códigos mentais de prosperidade enquanto você dorme eu te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer essa oportunidade que ainda está disponível para você são quatro ferramentas que vão trabalhar na mudança completa da sua configuração mental e observação são quatro ferramentas pelo preço de apenas uma e você ainda leva um treinamento simplificado que vai te ensinar como usar o seu subconsciente de forma correta e tem ainda mais dois bônus surpresa preste atenção este programa está passando por um processo de atualização em breve o valor de investimento aumentará se você tomar a sua decisão hoje além de ter acesso ao programa atual você receberá também as próximas atualizações por um ano são mais de 7 mil alunos em 27 países e eu espero que você seja o próximo aqui na descrição tem um link é só você clicar neste link confiável e visitar a página com uma explicação mais completa sobre como que você também pode ativar códigos de prosperidade em sua mente enquanto dorme eu vou te dar um conselho não pense muito para agir a sua configuração mental não quer mudar ela quer permanecer a mesma e ao clicar neste link e ver o que será revelado nessa página não tem mais volta o conhecimento compartilhado lá você levará para o resto da sua vida então não fique esperando o momento certo agora é o momento certo então mesmo que você não tenha dinheiro agora não importa clique no link e assista o vídeo que eu preparei para você este vídeo será um divisor de águas na sua forma como você compreenderá como que a sua mente funciona e será também um complemento a mais do que foi compartilhado aqui através deste vídeo eu fico muito feliz fico muito grato com a sua presença e eu espero poder continuar contribuindo contigo um forte abraço e até breve tchau tchau tchau